Boas pessoal, bem-vindos para mais amigos que eu vou falar com o Brasil e hoje eu vou começar o vídeo do Free Fire Ok? Em likes com vocês, ok? Espero que vocês deixem seu like, seu comentário e para o vídeo Oi! Pessoal, agora estou aqui, espero que vocês deixem seu comentário, seu like, se inscrevam no canal E se tudo, ok? Os que se subscrevam em primeiro lugar Pessoal, eu acho que esta live é a primeira do mês Acho eu, ok? De Março Pessoal, mas vai continuar assim, ok? Enquanto estiver melhor, eu volto com vocês, ok? Pessoal, está uma pessoa a ver-me? Dá like! Dá like! A pessoa... A pessoa número 1 foi simbola É bichinho doido, cara Ai, é bichinho doido Ninguém me está a ver Que seca Pessoal, não estou a fazer live para nada Quando eu faço live, ninguém me vê Quando eu gravo vídeos Toda a gente vê Por isso vou começar a fazer mais vídeos Eu quero que vocês vejam todos os meus vídeos Meus lives e tudo Quero que vocês subscrevam no canal Lara Rocha Ruben de Portista Marti Matrix E mais nada E do Sol Matrix Ok Bom, vocês façam isso tudo Ok E eu vou fazer Ah 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 Aí E eu sei que você está a afistar Ok Ok Eu vou falar comigo Ah 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 Mas só eu vou ter a pintura que eu estou com mais Ok Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto